Aí o Corinthians foi a Maringá e perdeu do Cianorte 3 a 0. Foi uma surpresa, ninguém imaginava. Poucos conheciam o Cianorte. Hoje o Cianorte foi a São Paulo para enfrentar a equipe do Corinthians no Pacaembu. Vamos ver como foi. Curtiram alguns lances do primeiro tempo do jogo. Mais de 35 mil pessoas no estádio do Pacaembu. Olha que boa tabela do Gustavo aqui pela direita com o Carlos Alberto. No cruzamento a zaga joga para escanteio. Daniel jogou para escanteio. Está aí o cruzamento do Gustavo. Dois desvios. Vem o time do Corinthians de novo. Cruzamento do Gustavo. E o Azir faz a defesa. Cruzamento chute do Gustavo. Aí uma bola mal recuada pelo Rocha e o Teves pegou, driblou o Azir e fez 1 para a equipe do Corinthians, 0 para o Cianorte. Isso no primeiro tempo. O jogo com o placar aberto pelo Corinthians. O Corinthians foi de novo para o ataque. Carlos Alberto ficou com espaço para bater. Ela foi para fora. Aí a bola para fora. Cianorte mostrou no primeiro jogo que esse Daniel aí é um jogador que bate muito bem na bola. E ele deu um cruzamento complicado. O Fábio Costa teve que tirar. Um pouco depois ele bateu a falta. Havia três ou quatro impedidos, né Arnaldo? São dois lances de impedimento. A cabeçada é impedido e esse que fez o gol também estava impedido no momento da cabeçada. O Edson fez o gol de empate no primeiro tempo. E o Roger ainda no primeiro tempo. Teve a chance primeiro com o Gustavo na cobrança de falta e depois com o Bobô. A bola foi para fora também. Passe do Teves, ó. O Bobô tentou a jogada. Ela foi desviada e foi para fora. Lançamento do Maurício para o Binho. Ficou na cara do Fábio Costa. Tentou fazer por cobertura. A bola foi para fora. Primeiro tempo complicado. Carlos Alberto bate escanteio. Aí o Gustavo cabeceando para o alto. Dividiu ali o Teves. E aí a zaga tirou. Olha esse gol que o Bobô não conseguiu fazer. Ele dividiu com o goleiro. A posição parecia normal. Era boa. Dividiu com o goleiro Adir e chutou para fora. Aí o Corinthians conseguiu fazer o segundo gol. Bola do Marcelo Matos para o Roger. 2 a 1. Ainda no primeiro tempo. O passe do Marcelo. A bola dominada pelo Roger. E o Corinthians fez 2 a 1. Precisava de mais 3 gols para se classificar. Comecinho de segundo tempo. O cruzamento do Roger. A bola passou para o Carlos Alberto. Aí ele rola para o Teves. E o Teves faz. 2 do Teves. 1 do Roger. 3 a 1 para o Corinthians. Carlos Alberto acerta a trave. Aí imagino que nessa altura o torcedor do Corinthians falou. Vai dar. E aí o Adir falhou. Quando o goleiro Adir falhou, deu para o Roger. 4 a 1. A barreira abriu. E o Adir falhou. Olha o Teves aí de novo. Fazendo a jogada e a zaga tira. Nesse instante 4 a 1 para o Corinthians. Precisava de mais um gol. Cruzamento do Roger. Cabeçada do Marcelo Matos. Foi por pouco. O goleiro já tinha ido. E a bola bateu no travessão. E aí o cruzamento que vem da direita. O Gustavo se antecipa. Ganha de dois adversários. Bate de pé direito. E o goleiro Adir não consegue a defesa. O Cianorte evidentemente não fica. Fica frustrado. Mas fez lá a sua parte. Ganhou e veio para o jogo de volta. E o Corinthians consegue uma vitória importantíssima. 5 a 1. O time fica forte para a sequência da Copa do Brasil. Vai pegar ou o Remo ou o Figueirense. O Corinthians que depois do jogo fez festa. Os jogadores deram. Correram para comemorar com a torcida. Todo mundo sem camisa. Uma festa impressionante.